Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, apareciam a todos para que vão assistir esse vídeo. Vim aqui para algumas explicações para vocês, né, a respeito de algumas perguntas que me fizeram e a respeito dos exames que eu fiz. Primeiro eu vou responder dos exames que eu fiz. Que foi o último vídeo que eu postei aí no canal do YouTube. Eu chegando do médico, fui para o médico levar os exames que eu fiz e chegando lá o médico me falou que deu algumas alterações nos exames. A respeito das chingunhas, como eu estava recentemente operada, né, como vocês sabem aí, eu estou recentemente operada ainda, né, estou me recuperando ainda e ainda sinto dor no lugar da operação e com as chingunhas as dores aumentaram. Sinto dor na junta, como vocês viram aí nos últimos vídeos que eu postei, eu fazendo as coisas, sentindo muita dor. E no meu exame deu alteração, tanto que eu vou ter que precisar fazer uns tratamentos, né, o médico me mandou que eu procurasse um médico que me operou porque ele não podia passar nenhum antibiótico para mim. Gente, quero deixar vocês preocupados, não é que vocês estão preocupados. Eu fiz exame duas vezes, graças a Deus não deu nada de covid, graças a Deus. Fiz dois exames e não deu nada de covid, só deu a chingunha mesmo. Então, a chingunha mexeu com o meu corpo todo, mexeu com tudo meu, entendeu? E eu sinto dor, estou me recuperando. E também, gente, eu quero agradecer pelas orações de vocês que oraram em favor de minha vida, né, para que eu me recupere logo. Eu sei que eu estou me recuperando, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, através das orações de vocês. Quero grandemente agradecer a vocês por tudo isso. E falar a respeito, gente, dos vídeos que eu postei aí no canal do YouTube. Eu recebi uma mensagem do YouTube, né, eu não entendi direito a mensagem. Se vocês receberam essa mensagem aí, vocês falem comigo aí, através aí do canal aí, né, nos comentários aí, para mim ficar ciente. A mensagem que eu recebi dizia que o mês que vem o YouTube vai fazer algumas mudanças nos canais. E foi isso que eu entendi, né, e sobre os direitos autorais e sobre criança, sobre as músicas, no caso de coisa aí, eu não entendi direito aí. Como eu li corretamente, sem prestar atenção, aí eu fiquei preocupada, muito preocupada mesmo, porque em alguns vídeos meus eu tinha alguns louvores, né, Tinha louvores, tinha criança, né, tinha algum vídeo meu que eu já tinha excluído já, que tinha criança lá que tinha gravado comigo e recebeu um comentário de uma seguidora dizendo que não era bom botar criança sem autorização da mãe nem do pai. Aí eu fui lá excluindo. E falando também que eu queria também me engrandecer em cima da criança. Graças a Deus que eu não preciso de nada disso. Graças a Deus que eu tenho o fôlego de vida para trabalhar. Tenho vontade, não tenho essa coragem de me engrandecer em cima de criança nenhuma. Tanto que eu estava gravando um vídeo já com minha menina. Alguns vídeos eu gravei com ela, ela falou, não mãe, a gente vai gravar esses vídeos, a gente gravou. O último vídeo que a gente gravou foi chegando do médico, que ela foi mais eu. Gente, aí eu peguei, excluí todos os vídeos que eu estava no canal do YouTube, excluí todos, não deixei nenhum, excluí todos. Porque eu fiquei com medo, né, eu já não tenho pra mim nada mais pagar multa por uma coisa, né. Não entendi o que foi que eles mandaram pra mim e eu quero que vocês aí, se vocês receberem essa carta aí, me digam o significado aí dessa carta, porque quando eu fui ler de novo eu já tinha excluído. Não sei como foi, excluí. E eu estava com minha cabeça cheia, preocupada comigo mesmo, minha saúde, né, quando eu cheguei do médico. E aí eu li assim corretamente, correndo assim ligeiro e não entendi direito, fui lá excluí. Entendeu? E aí fui e apaguei todos os vídeos que estavam no canal. Tanto que algumas meninas, algumas seguidoras perguntaram, Sandra, o que aconteceu com seus vídeos? Que seus vídeos sumiram tudo? Foi eu que excluí, gente. Sem querer, eu fui lá excluir todos os vídeos do canal do YouTube. E alguma menina excluiu também, a menina excluiu alguns lá também. E quero agradecer as meninas aí que me ajudaram nos vídeos, né. Como eu falei, eu estou começando agora. Nunca gravei vídeo pra canal nenhum, nunca gravei vídeo pra ninguém. Estou começando agora. Agora que eu estou conseguindo gravar direitinho, ainda tem alguns erros ainda nos vídeos. Mas eu estou pegando uns pouquinho, porque, né, algumas pessoas que estão assistindo os vídeos aí, os seguidores estão me ajudando, me dando dicas. E essa dica me faz bem. Algumas críticas também, que eu sei que a gente fica triste com as críticas, mas as críticas é pra poder a gente melhorar cada vez mais. E é o que estava acontecendo. E, gente, eu, sinceramente, pensei em parar, já é a terceira vez com essa agora, de gravar vídeo. Me diga aí, gente, se você receber essa carta aí do YouTube falando a respeito aí, do que eu estou falando com vocês agora, gente. Por amor de Deus, me ajude aí. Porque eu estou pensando em parar os vídeos. Eu só, por enquanto, estou gravando o vídeo agora pra menina que está fazendo as propagandas nas casas. Aí eu gravo o vídeo pra moça que vem de Itapué. E eu mando pra ela, ela manda pras clientes dela. Aí é o que eu estou fazendo. Por isso que eu fiquei um bocado de tempo sem gravar. É assim mesmo. Eu ainda pegava alguns vídeos que eu gravava pra ela e postava no YouTube. Mas depois do que eu li, eu não entendi nada bem. Porque o YouTube mandou pra mim três cartas pra mim, me elogiando, que gostou dos vídeos, que os vídeos estavam bem visualizados, que tinha muitas pessoas que gostaram, que muitas pessoas curtiram. Um bocado de coisa me elogiando e depois eu não entendi nada depois. Eu tava com a cabeça tão quente, tão preocupada, né? Que agora que eu estou mais preocupada agora, porque temos que se apegar com Deus, né? Eu vou fazer tratamento. Um tratamento aí. Eu, se Deus permitir, vou fazer o tratamento junto com vocês. me acompanhando. Então, gente, eu sei que não é fácil, né? Cada dia nós passamos um momento difícil na nossa vida, mas tudo isso é uma edificação pra honra e glória do Senhor em nossas vidas. Se eu não morri na mesa da cirurgia lá no hospital, naquela mesa lá, quando eu fiz as três pontes safenas, eu creio que não vai ser dessa vez agora, né? Sinto ainda muitas dores mesmo. Eu sinto dores ainda. Faço as coisas aqui a pulso. Eu me sinto tão alegre quando eu ando pra minha casa, quando eu faço uma coisa que eu consigo. Eu me sinto tão alegre. Minha esposa tá fazendo as coisas, minha filha quando chega aqui faz, entendeu? Tem gente que olha pra gente e não dá nada, mas o importante é que Deus olha pra nós, né? E vem em nós. É algo especial. E eu vim aqui pra dizer pra vocês a respeito disso. Pra despreocupar vocês. Despreocupar vocês. Que isso aqui você tá preocupado, né? Quando eu cheguei do médico, eu fiquei muito preocupada mesmo. Esquecendo dormir. Eu tô muito preocupada. Ainda tô inchada aqui, ó. Por aqui, ó. Vendo? Aqui mexeu com a tireóide. Aqui ainda tá inchado, ó. Isso aqui tudo dói ainda. A aliança ficou preta. Aqui mexeu com iodo. Até o iodo. Mexeu com tudo. O meu iodo ficou alto demais. Mas eu creio que Deus, ele é médico dos médicos. Ele está trabalhando por dentro de mim. Eu creio que Deus, ele tá trabalhando. E eu sei que Deus também trabalha na sua vida. E quero dizer pra vocês aí, ó. Que se encontram no hospital. Que não desista do Deus que você serve. Não desista. Nunca desista de sonhar. Quando a sonha é esperança. Você que se encontra no trabalho. Que se encontra em casa, viajando, na rua. Seja onde for, faculdade. Seja onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Sempre bote na sua mente que tem um Deus. Que ele é o Deus do impossível. Que pra ele nada é impossível. Às vezes a gente olha pros quatro cantos. E precisamos de alguém pra nos abafar. Pra nos apoiar, pra nos ajudar. E não encontramos. Mas ele sempre vai estar do nosso lado. E braços estendidos. E mãos abertas. Pra nos guardar, nos proteger. Ele que nos dá vitória. Ele que nos fortalece. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E se Deus está permitindo o que está acontecendo com você. O que está acontecendo com você é porque ele tem algo na sua vida muito grande. Através da sua vida. É que você vai alegrar muita gente. Então, não desiste de gravar os vídeos. Então, não desiste de gravar os vídeos. Como eu já pensei várias vezes. E eu só vou continuar gravando os vídeos agora. Depois que eu receber aí a mensagem de vocês. Me falando ou não dessa carta. Se receber essa carta aí do YouTube. E se você puder me ajudar me dando dica aí. Eu aceito as dicas de vocês. Me ajude aí. Me ajudar aí. Mandando alguns... Alguns... Áudio, acho que é áudio, né? Louvor, hino, não. Que não tem direito autorais. Eu aceito também. Vou botar no fundo musicais. Que diga. Botar nos meus vídeos. Eu aceito. Que não tem direito autorais. Que seja, né? Sem direito autorais. Eu aceito. Porque eu peguei alguns vídeos aí. Eu gravei. E uma colega me deu aí. Os áudios aí. Eu botei no fundo musicais. Que diga. Ela me deu. Eu botei aí. No meus vídeos. Alguns áudios, né? Aí. E deu super certo. E quero dizer pra vocês. Que eu estou orando com vocês. E quero agradecer grandemente. Do fundo do meu coração. Eu não escrevi nada. Tô falando aqui. O que está saindo dentro de mim. Tem gente que escreve. Poder falar bonito. Eu não tenho nada disso. Eu sou simples mesmo. Como você sabe. O que vem aqui de dentro de mim. Eu boto pra fora, né? De coração. Quero agradecer a todos vocês. De fundo do meu coração. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde vocês grandemente. Que Deus proteja. Entendeu? Eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho é a minha simplicidade. E Deus na minha vida. É o que me basta. Deus nas nossas vidas. Que tudo que nós temos. Casa. Seja lá o que for. Seja o que for. Vai ficar tudo aí. Mas nós temos que se preocupar com nossa vida espiritual com Deus. Sem dizer pra vocês que eu tomei a vacina, gente. Como vocês viram aí no vídeo, né? Eu tomei a vacina. Graças a Deus. Não senti nada da vacina. Não tive reação nenhuma da vacina. Não tive nada. Febre. Nada da vacina. Não tive nada. Graças a Deus. Estou bem. Graças a Deus. Algo que falta é só tomar a segunda dose. E espero também que não senti nada também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não tomou e tá com medo, tome. Que é pra o seu bem. Entendeu? Eu sei que Deus tá no controle de tudo. Então, primeiramente, Deus. E, segundamente, né? Se confiar na medicina. Que eu sei que a medicina tá aí pra isso. Vamos confiar na medicina. Chamar por Deus. Pra que Deus venha dar um baixo nesse vírus logo. Que tudo está nas mãos do Senhor. Nossa Senhora está nas mãos do Senhor. Eu sei que Deus tá agindo a nosso favor. Quero agradecer a todos vocês por permitir, né? Que eu entre no lado de vocês. Pedir desculpa aí se eu gravei alguns vídeos aí que vocês não gostaram. Perdoem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Nós não somos perfeitos. Somos falho. Mas que Deus venha grandemente abençoar a vida de vocês. O lado de vocês. A família de vocês. Eu vou ficar por aqui, gente. Só vim dizer a vocês isso. Pra tranquilizar vocês. E por que que eu exclui os vídeos. Foi isso que aconteceu. Eu exclui lá. Não entendi a mensagem. A carta lá que chegou pra mim. Né? O e-mail. E fui excluir. E agora eu vou tentar ver se eu consigo resgatar o vídeo. Eu estou vendo lá em alguns canais aí do YouTube aí. Em alguns vídeos aí de uns colegas. Ver se eu consigo resgatar. Se eu conseguir resgatar. E botar de novo aí no YouTube. Amém. Se eu não conseguir. Amém do mesmo jeito. Então, conto com a ajuda de vocês. Com a força de vocês. Se vocês quiserem que eu continue gravando aí o vídeo. E dê seu joinha aí. Comente aí. Né? Compartilhe. Né? Se vocês gostaram aí do meu vídeo. Se não gostou. Compartilhe também. E dê seu joinha aí, gente. Eu vou ficar por aqui. Noite de paz. Dia de paz. Manhã de paz. Pra todos vocês. Né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fica todos com Deus. E a paz do Senhor a todos. E até aqui. Tem nos ajudado. O Senhor. Tchau.